Hoje nós vamos assistir, nós estamos dando uma chegada aqui no Bourbon Shopping, não é isso? Sim. Isso, nós vamos assistir Top Gun, é isso aí. Só que... Minha filha deu pra nós. É, pra variar, né? Mas agora nós estamos indo junto com a produção, estamos indo para onde? Para onde? Produção, para onde a gente está indo? Para o cinema. Para o Cisne, né, mas... Então é isso aí, a gente vai estar comigo lá, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas é, pessoal, nós estamos aqui, então, no Shopping, na escada rolante. Escada rolante parada, sentiu? É isso aí, mas... Fazer o quê? Diz que... O pessoal diz que pobre só vai para frente quando tropeça. Então nós estamos aí, ó. Subindo a escada rolante passo a passo. Não é não, produção? Olha lá, ó. A produção já tem que... Já está tendo que engatar uma... Uma primeirinha para terminar de subir. Gente de Deus! É! Meu Deus! Tem que botar uma ambulância aqui na foto. Então vamos lá? Tá. É, pessoal. Tá aí. Estão passeando um pouquinho dentro do Shopping. Ô, Rô, você tem certeza de aqui? Não é uma acima, não? Não, é que dentro vai ser quase uma acima. É? 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 Ai, que burro! Dá zero para ele! Então eu vou seguir a produção aí. Qualquer coisa, o pessoal bate na produção. Fala assim, foi ela que falou que era para vir aqui. Pessoal, essa subida de escada foi para arrebentar o cara no meio, hein? Putz grila! Pensa que o veinho está sedentário e agora eu senti duro, não perco a sessão de cinema. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ô, Tia Pente. A Mayara está chamando, eu vou atender ela já. Eu falo com vocês. Duas horas depois... Peguei a produção no Fragante. E aí, produção, está animada para o filme? Estou. É isso aí. Que filme que nós vamos assistir? Tá, o Pigã, sim. Ah, é? Pega assim, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Falou, dançou, porque aqui tudo que fala está gravado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera para vocês, tá? Então está aí, ó. Propaganda, de grátis. É esse aí. Eu quero assistir esse aqui, ó. Mayara, vamos marcar para a gente ver esse aqui, ó. Agora eu saquei! Minions 2, a origem. Então está aí o filme que vai entrar também, o Thor. A Liga dos Super Pets. Tire uma foto e compartilhe. Ah, tá. Isso aqui é para tirar foto e compartilhar. Não, não é. Mas eu estou mostrando aqui, ó. Como é que você está fazendo? Se me esquece, hein. Já volta aí. Calma aí. Por bem. Agora vamos lá. Vamos fazer a fotinha, então, da Bispa. Já está chegando a hora da gente entrar, né? Mas como todo bom cinema, olha aí. Acompanha o refri e a picoca. É isso aí, pessoal. Vocês vão com a gente lá, então. A gente já vai se acomodar, não é isso? É. Está aí a produção. Olha aí. Nós já vamos nos acomodar. Pegar a nossa picoca. Picoca, não é não? E vamos já para os nossos assentos lá esperar o filme começar, tá bom? Beijo no coração. Até daqui a pouco, é? Acabou ainda não. Pois é, galera. Vou falar uma coisa para você. Estou eu e a produção aqui. O cinema vazio. Só tenho eu, a produção e mais três pessoas. Eu acho que fecharam o cinema só para nós. Eu não estou sabendo. Mas tudo bem. A hora que começar o filme, eu mostro um pouquinho para vocês aí. E aí, é claro, vou curtir minha pipoca, meu refrigerante, minha esposa e o filme. Valeu. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Então, a gente assistiu o filme, muito bom. A gente vai pegar a escada rolante. Você gostou do filme, Rô? Amei, muito, muito, muito bom, filho. Obrigada, filha, amei. Mas não é só a filha, é todo o pessoal. Pessoal, você recomenda? Recomendo, vale a pena assistir esse filme. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, tá. Estamos indo embora para casa agora. Isso aqui é a praça de alimentação. Ó, tá? É isso aí. Agora, estamos indo para casa. Não é não, produção? Sim. Agora vamos para a casinha. Eu nem sei que o coração. Com os cochorros, sete e meia. É, são 19 horas e trinta. Hoje é quarta-feira. Então, agora vamos para a casinha, né? Para a casinha ficar com os cochorros. É, curtir os cochorros, limpar xixi, que está na sala, com certeza. É isso aí, pessoal. Então, é isso aí, então. Beijos, até a próxima. E, pessoal, já sabe, né? Já deixa seu like, por favor. Like, like, like. Compartilha e comenta, né? Porque assim, você incentiva a gente. Pode ver que a gente, de vez em quando, dá uma subida. Mas nós estamos sempre juntinho de vocês aí, tá bom? Beijo no coração. Beijo, tchau. Fui. Tchau, tchau.